Bom dia galera Vou fazer minha homenagem aqui Hoje é dia 4 de março de 2015 Ontem nós perdemos o Garganta de Ouro Isso é rico, vai a minha homenagem Isso é rico de todos os caminhoneiros Nesta longa estrada da vida Sou corrento e não posso mais A esperança de ser campeão Alcançar o meu lugar A esperança de ser campeão Alcançar o meu lugar Mas o tempo sempre me esclarece E o cansaço me envolva Minhas vistas e as presenhas E o final da corrida chegou Oh 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 O Pai que vem a ter um rei, O Pai que vem, O meu tesouro, Será que o que vem me descer? O Pai que vem, O meu tesouro, Será que o que vem me descer? Mas o que serão me estrava, E o meu senso me engolirou, E as minhas e as minhas, Mas o que vem, Que nunca está perdida, De que o que vem, Amém. 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 É difícil quem nunca escuta um pedacinho dessa música, quem não conhece, né? Mas é, né? O tempo só anda pra frente, né? Não volta mais. Mas... Esse grande cantor aí, o Zé Rico, é um dos ícones das músicas sertanejas aí. Com certeza vai deixar saudades. Pra quem sempre curtiu o sertanejo raiz. Tem muitas músicas muito bonitas deles. Essa é uma dos hinos da música sertaneja. E... Tem muitas outras músicas dele que todas elas fizeram sucesso. E... Essa é minha pequena homenagem aí. Nós estamos aqui... No estado do Pernambuco. Estamos chegando já quase em Garanhões aí. Hoje é dia 4 de março de 2015. 28 graus. São três e vinte da manhã. Um abraço, galera. Até depois. Esse vídeo é também... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.